Eu quero chamar essa live aqui da live da repreensão de Deus. Não pense você que nos meus vídeos de oração e de palavras, você ouvirá somente palavras doces, palavras que vão amassagear o seu ego. Porque também vou falar aquilo que Deus coloca ao meu coração e ser rígido dentro da palavra do Senhor. Eu já te adverto aqui, se você não gosta de ser confrontado pelo Evangelho de Cristo, se você não gosta da palavra do Senhor pregada na sua veracidade, eu digo, pode sair dessa live. Porque essa live não é para você. Mas agora, se você gosta de ser confrontado pelo Evangelho de Cristo, eu digo, fique aqui. Porque através dessa live, a sua vida vai ser transformada. Muitos vivem um estado de miséria espiritualmente porque vivem uma vida pautada somente nas promessas de Deus. Porque Deus vai fazer, porque Deus vai me dar. Mas não quer viver a correção do Senhor. Não quer viver a correção do Espírito Santo de Deus. E nós vivemos pensando somente em ser abençoado, sem tentar renunciar a nossas vontades, nossos desejos. Nós não seremos abençoados por Deus. Porque Deus não te chamou para receber, 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 sem oferecer nada em troca. O que Deus quer de você é santificação, é santidade, é renúncia. Você deixa tudo, toma a sua cruz e siga a Jesus Cristo. Amém? Então, essa é uma palavra de correção para a vida daqueles que querem ouvir a Palavra de Deus. Já comenta aqui, se você quer ouvir a Palavra de Deus, diz amém. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Comente aqui. Vamos tomar como base o texto do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Adiante. Amém, meus irmãos? Mas antes de prosseguir, já deixei o seu joinha, já comenta, já compartilha, para que mais pessoas venham a ouvir esta palavra de repreensão. Amém? Então, vamos fazer uma rápida oração? Que o Espírito Santo de Deus possa falar aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Que o teu Espírito, ó Deus, possa me inspirar a falar sobre a tua Palavra, de acordo com aquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo a falar com você aqui, dentro desta Palavra de Deus. Mas antes, quero dar um rápido recado a vocês aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso comprar. Olha o que você vê. Olha para você ouvir e entender o que eu estou falando aqui. Eu preciso comprar um computador para fazer as minhas edições, para gravar vídeos em uma melhor qualidade de áudio, de som, de áudio e de vídeo, na verdade, imagem, na verdade. Para isso, eu preciso de uma edição boa, que eu não consigo fazer pelo celular. Você que deseja apoiar esta obra, ajudar este projeto de oração e de palavra, abençoa aqui, neste Pix, com qualquer quantia. Mas deixa Deus tocar no seu coração. Se Deus tocar para você fazer, você faça. Se Deus não tocar, não faça. Simples assim. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz o seguinte. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Vamos pegar por partes aqui. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Aqui, Jesus está nos dando uma revelação bíblica de quem herdarão os céus e quem não herdarão. Aqueles que participarão da grande boda do Cordeiro, que alcançarão a misericórdia de morar juntinho com Cristo. E aqueles que não encontrarão, não vão achar essa bondade de morar com Cristo. Bem, na verdade, meus queridos, nós vivemos nessa terra, nós cristãos, que acreditamos em Jesus, em um único objetivo. Nosso objetivo não é servir ao Evangelho e seguir a Cristo para sermos ricos, não. Esse não é o nosso objetivo. Nós vivemos e passamos por tudo o que passamos aqui com a esperança de ganharmos a nossa salvação e morarmos com Cristo. A Bíblia não vai nos advertir fazendo uma pergunta. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? É uma pergunta. Não adianta nada na terra você ser rico, você ser milionário, ser feliz e perder a sua salvação. Então, não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que mais importa? Não adianta de nada isso aqui. Então, o nosso único objetivo é morar com Cristo. Mas para morar com Cristo não é simplesmente, eu quero morar, eu aceitei Jesus, eu vou morar. Não. Você tem que renunciar aos seus desejos, às suas paixões carnais, para viver a vontade de Cristo. Porque se eu quiser viver a minha vontade, eu não farei a vontade de Cristo. Porque eu tenho vontade de errar, eu tenho vontade de pecar. Você também tem vontade de errar, você sente vontade de pecar. Então, nós temos que renunciar à nossa vontade. Renunciar aos nossos desejos e viver a vontade de Cristo. Porque senão, você não irá alcançar essa graça de morar com Cristo. Então, a palavra do Senhor vai começar nos advertindo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os cães gulosos, os cães devoradores. Esses ficarão de fora. Nós vamos entender o que são cães aqui dentro da Bíblia Sagrada. Nós devemos entender que na Bíblia Sagrada, a palavra cães não vai fazer alusão e referência a alguma coisa dócil, amável, considerado o melhor amigo do homem. Nós vamos entender que dentro da Santa Escritura, cães, significa coisa asquerosa, nojenta, perigosa, imoral. Porque até mesmo o salmista, no Salmo 22, versículo 16, diz o seguinte, Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e aos pés. Então, nós vemos aqui, no livro de Deuteronômio 23, 18, no livro de Deuteronômio, as pessoas envolvidas com prostituição são chamadas de cães. Então, o cães nos leva à imoralidade, a uma coisa nojenta, perigosa e asquerosa. Então, quando a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que ficarão de fora os cães, ele está dizendo, ficarão de fora os cães asquerosos, as pessoas perigosas, imorais, entre outras. Agora, trazendo para a nossa interpretação, na nossa cultura, ficarão de fora os cães. Nós entendemos isso aqui como lobos devoradores, que gostam somente de tosquear as ovelhas, que pensam somente no próprio umbigo, assim como tem muitos pastores fazendo. São cães gulosos, cães carnívoros, que só querem arrancar a lã da ovelha e tragar para si o bem material. Essas pessoas também ficarão de fora. Quantas pessoas que vivem fazendo a suposta obra de Deus, cobrando cachês de quatro, cinco, seis, vinte mil reais para pregar o Evangelho. Isso é considerado como cães gulosos, lobos devoradores, mercenários, que não têm valor diante de Deus. Nós devemos entender que a palavra do Senhor, ela é gratuita para nós. O maior preço foi pago na cruz do Calvário. Você não precisa pagar para ouvir esta palavra poderosa de Deus, porque de graça nós recebemos ela. De graça devemos dar. Na verdade, nós recebemos estas palavras, Jesus paga um alto preço, para que você não precise pagar preço nenhum para poder ouvir a palavra de Deus. Então, irmão Éricus, o que você diz de pastores que vivem no Evangelho? Amém! Pastor que vive pregando, fazendo a obra de Deus? Amém! Eu concordo! Viaja todos os dias pregando, tem que receber a sua oferta sim. Mas agora estipular um preço para pregar uma palavra? Isso não é de Deus. Esses são cães gulosos, asquerosos, imorais, entre outros. Há já visto que pastores, alguns pregadores, isso uma das maiorias, vivem uma vida de imoralidade, aonde passa a ter um amante. E isso, Deus está olhando e dizendo, isso não ficará assim. Não ficará do jeito que está. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros. É fato, parece que é meio bobo, a Bíblia diz isso aqui, que os feiticeiros ficarão de fora. Porque é claro que os feiticeiros ficarão de fora. Por isso que é bom nós entendermos isso daqui. Porque sabia que dentro da igreja do Senhor existem feiticeiros? Sabia que mesmo dentro da casa de Deus, na presença do Senhor, pessoas que se dizem ser crentes, são feiticeiros? Você sabia disso? Pois bem, eu vou te explicar melhor essa palavra aqui agora. Você sabia que tem gente que faz oração ao contrário? Deus trata com fulano para mim. Deus mata aquele homem que me fez isso. Coloca na cadeira de roda aquela pessoa que me prejudicou. Coloca num leito de hospital aquela pessoa. Isso é oração de macumbeiro, oração de feiticeiro. Deus manda você amar os seus inimigos com ama silêncio. Quando você profere palavra de maldição, você está sendo feiticeiro. Ao mal de sua dor. Macumbeiro. É. Tem gente que está dentro da igreja orando para que a vida do próximo dê errado. Orando para que um venha cair, para que ele venha se levantar. Isso é oração de feiticeiro. Isso é feitiçaria, queridos. Tem pessoas dentro da igreja fazendo campanha de oração para uma pessoa, um homem ou mulher que não são deles, para largar o seu concho e morar com eles. Quantas vezes eu já presenciei isso dentro de uma igreja? Orar por alguém que é casado para que a pessoa largue o seu marido para casar com ele. Tem pessoas fazendo campanhas de oração para que separe. Deus não separa ninguém para que você fique com esse alguém. Deus nunca vai tirar um homem de uma família para dar para outra pessoa. Nunca vai fazer isso. E tem gente orando nessa causa. Deixa eu te dizer, se você está perdendo tempo de orar por alguém que não é seu, você está perdendo tempo, você está pecando contra Deus, fazendo oração de feiticeiro, e Deus não vai te abençoar e você não vai perder a sua salvação. Porque nós não devemos sermos bobos, meninos espiritualmente, a ponto de querer desejar o mal para alguém, para que nós alcançamos o bem. Não, eu vou desejar o mal para fulano, porque se ele cair, se ele largar aquela mulher, se ele largar aquele homem, eu vou me dar bem. Eu vou pegar para mim. Não, eu vou orar para que a empresa dele feche, porque se a empresa fechar, eu vou lá e compro barato a empresa dele. Isso é oração de feiticeiro. Tudo que você ora é ao contrário às pessoas, você está fazendo oração de feiticeiro. Porque quem é de Deus abençoa os seus inimigos. Ainda que alguém te pisa, te maltrata, você nunca vai amaldiçoar essa pessoa. Eu, Ed Soares Souza, na minha inocência espiritual, eu já amaldiçoei. Eu já orei para Deus colocar alguém na cadeira de rodas. Essa pessoa não ficou na cadeira de rodas, não, mas quebrou os pés. Quebrou a perna. Mas aí, Deus se alegrou nisso? Deus se alegrou na minha oração? Deus escutou a minha oração? Não. Porque Deus não escuta a oração de feiticeiro, de macumbeiro. Porque a vingança pertence a Deus. Somente Ele pode se vingar. Eu, sendo filho de Cristo, não posso me vingar. Porque a vingança não pertence a mim. Então, os feiticeiros que fazem oração contra ficarão de fora. Calma aí que tem mais palavras. Vai doer um pouquinho, mas Deus vai abençoar a tua vida com essa palavra. E os que se prostituem. Ou essa palavra aqui, vou colocar a Bíblia aqui, na mesinha. Para falar sobre o que se prostitui. Porque existem vários tipos de prostituição. Existem vários tipos. O que seria isso? É adulterar. É vender o seu corpo. Isso é uma prostituição. Vender o seu corpo em troca de alguma coisa. É. E aqui nós vamos parar um pouquinho aqui e descer o cajado santo de Deus. Tem pessoas que, mesmo dentro do Evangelho, dizem Eu sou crente, eu sou cristão. E não estou me prost... Eu não posso ficar falando essa palavra aqui, senão o YouTube corta. Eu estou me prost... Eu não estou... Eu não sou porque eu estou dentro da palavra de Deus. Mas eu quero lhe informar, minha querida irmã, meu querido irmão. A partir do momento que você usa o seu corpo para seduzir alguém, para ganhar algo em troca, para crescer nas redes sociais. O que você vê hoje, meu amigo, meu irmão, nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. O que você vê nas redes sociais hoje? Mas mulher, para crescer, ficar famosa nas redes sociais, já abandonaram as suas vestes. Isso nas redes sociais. Já abandonaram as suas vestes. Já não tem mais uma saia para vestir, não tem mais uma calça para vestir. O que elas usam são biquínis e fio dental. O que elas usam são roupas coladinhas que vão marcar tudo, tudo que tem de direito marcar. Por quê? Para chamar a atenção visual do homem, para que ela venha ganhar seguidores. Não vem de corpo. Não fica na esquina rodando bolsinha. Mas mesmo assim a Bíblia te chama de... Prostituta. Você, mulher crente, é você, crente evangélica, que anda de qualquer forma na rua. Você que anda de qualquer maneira na rua, mostrando as pernas que tem mulheres hoje. As crentes hoje estão usando a seguinte frase. O meu Deus quer o coração. Ele não quer o corpo. Deus não importa com a roupa que você veste. Deus não está nem aí com o tipo de vestimenta que a gente usa. Então, por isso, tem crentes na academia usando roupas escandalosas, shortinhos em cima, que quando coloca, marca a parte íntima e fica um negócio desse tamanho assim. É. Existe. E isso está acontecendo, as pessoas dizem, não, eu sou crente. Mas o que isso me impede de eu ir na academia, colocar uma roupa tal, uma leg que vai marcar tudo. Sabe o que você é diante da Bíblia? Uma mulher de vida fácil, porque você está conquistando coisas com o seu corpo. Sai na rua, uma crente saindo na rua, escandalosamente, e os homens olhando e desejando. Sabe o que você está fazendo? Você está pecando por fazer alguém pecar. Roupas não leva para o céu, irmão Élex. Não leva, não? Então, usa as roupas indecentes que muitos estão usando por aí e vê se roupa vai invogar ou não na sua salvação. Você acha que Deus vai levar para o céu alguém que anda igual uma mulher de vida fácil no meio da rua? Você acha que Deus vai dar salvação para alguém que anda pior do que essas mulheres que ficam em prostíbulo? Não, Deus não vai. Deus não vai dar salvação. O dia que Jesus quis voltar à terra e encontrar mulheres como eles estão tendo aí nas redes sociais, crentes, porque quem não é crente já está vivendo a sua vida porca. Agora que aquelas que dizem acreditar em Deus, vivem uma vida de miséria e quando alguém se levanta para falar, esse alguém é julgador, esse alguém está fazendo um trabalho de juiz, não pode julgar a minha vida, porque eu, a minha vida, só Deus pode me julgar. E a palavra de Deus pode te julgar. A Bíblia diz, julguei-lhes segundo a reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. Quantas vezes que eu entro no Facebook ou no Instagram, aplicativos de fotos, e vejo crente, mulheres, evangélicos com o celular na mão, fazendo biquíni, e aquela pose que 90% das mulheres fazem. Eu não sei se dá para fazer aqui, porque fica de pé. Não dá para não fazer aqui, não. Mas aquela pose que 90% das mulheres fazem, eu quero saber o porquê que fazem isso. Eu sei o porquê. Mas eu quero perguntar a você quem faz isso, mulher. Por que você faz isso? Qual pose? De virar de lado, já com uma saia justa ou com uma calça justa, uma mini saia. Você crente faz isso. Diz ser crente. Vira de lado, levanta uma perna, levanta um pé, fica na ponta do dedo, fica de lado e tira a foto. Eu vou tentar colocar uma foto do jeito que eu estou te falando aqui. Sabe porquê que você faz isso? É para que um lado da sua bunda pareça ser maior do que realmente é. Sabe porquê você está fazendo isso? Porque você quer ganhar elogios, conquistar olhares para seus seguidores, usando o seu corpo. Você é prostituta. Infelizmente, deixa eu te dizer, isso aqui não entrará no reino do céu. Para entrar no reino de Deus não é de qualquer forma. Tem pessoas achando que para entrar no reino de Deus eu sou crente e uma vez salvo, sempre salvo. Sabe porquê que as igrejas hoje estão perdendo a credibilidade? Que pessoas estão fugindo de dentro de uma igreja, de um templo evangélico? Sabe porquê que hoje lá dentro não há mais milagres, batismo no Espírito Santo? Não há salvação, não há conversão de vidas? É porque a igreja está andando pior do que o mundo. A igreja não mordenizou. Ela se mundanizou. Está vivendo segundo a vontade do mundo. Quantas mulheres que vão para dentro da igreja com roupas provocantes, sensuais, e pegam o microfone e vão cantar, vão pregar? Você acha que eu, por exemplo, estou pregando essa palavra aqui para você, estou ensinando essa palavra aqui para você? Se eu tiver no púlpito ali uma mulher bonita, toda sensual, for pregar ou cantar com a roupa sensual, você acha que eu que estou falando essa palavra aqui para você não vou olhar para aquela pessoa? Eu vou estar olhando. Sabe o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pecando. E sabe o que é a pessoa que está usando essa roupa, vai estar fazendo? Vai estar pecando duas vezes. Primeiro, por usar de sensualidade, de lascivia, e segundo, por fazer alguém pecar. Imagina se toda vez que você passar na rua com essa roupa sensual, você for condenada por fazer alguém pecar porque você está sensual. Então, você acha que dizer que é crente está bom. Não precisa mudar as suas vestes. A Bíblia nos fala que outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. É claro que esse contexto vai, na formuleira o contexto da Bíblia, vai estar falando sobre outra coisa. Mas isso daqui, nós devemos analisar. Você é diferente? Alguém consegue enxergar a diferença em você? Diferenciar você? Diferir você do mundo? Não, isso aqui é cristão e aquela ali não é cristã. Não é só mulheres, não. Eu tenho homens também que vivem pior do que prostituto. Pior! Porque aonde passa, quer arrumar uma mulher? Aonde passa, quer cantar mulher do outro? Aonde passa, quer fazer misérias? Você acha que Deus vai deixar tudo isso acontecer? E no final ele vai dizer, bem-vindo, bendito do meu Pai. Sabe qual é a palavra que Jesus vai dizer para essas pessoas? A pessoa vai dizer, Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei. No teu nome, eu fiz milagre acontecer. Jesus vai olhar dentro do olho desse infeliz e vai dizer, Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, meus irmãos, a rede social hoje, você fica poluído de tanta sensualidade de mulheres cristã e não cristã. Eu vi nesse dia numa rede social aí, uma mulher que fez um vídeo e a inspiração dela foi Luísa Sonza. Ela quis preencher o lábio para ficar com a boca cheia igual o lábio da Luísa Sonza. É evangélica! É crente, cristã, mas a inspiração dela não é a Bíblia, não é a Rebeca. A inspiração dela não era Ana, não era Maria, não era Isabel. A inspiração dela era Luísa Sonza. Ninguém quer ser igual a profetiza Débora. Ninguém quer ser igual Ana, que chorava para alcançar os seus objetivos. E é uma cantora evangélica, é uma cantora famosa em alguns lugares aí. Tem uma pastora aí que ela vive sensualmente 24 horas por dia. Ela é pior do que a Jezabel. E ainda acha no direito de pregar a palavra de Deus, profetizar, passar mistério e ainda fazer um minutinho de oração. Se a gente tiver um tempinho de oração, um minutinho para Cristo, né? Você acha que Deus está olhando isso aí e está falando, essa mulher é minha, essa daí é das minhas. Vive igual, pior do que Jezabel. Eu acho que se eu for falar só dentro desse versículo aqui, eu posso ficar uma hora aqui falando com vocês. Mas tem mais coisas para me falar. E os homicidas... Mas é claro, irmão Héripus, que os homicidas não herdarão o reino do céu. Isso aí é lógico, isso aí é Bíblia. Isso aí ninguém precisa da Bíblia dizer para saber que aquele que tira a vida do irmão não vai entrar no céu. Uma pessoa que tira a vida do outro pode sim entrar no céu, desde que se arrependa. Porém, porém, essa palavra homicida não vai dizer somente tirar a vida do irmão não, tá bom? Então, deixa eu aqui fazer uma análise para você. Jesus disse que aquele que aborrece o seu irmão, que fala mal do seu irmão, já está tirando a vida dele. Você acredita nisso? Espera aí, vou te dar uma referência bíblica agora. Primeiro João 3.15 Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Qualquer que odeia, que fala contra o seu irmão, que calunia o seu irmão é homicida. Você, fofoqueiro, linguarudo, é homicida. É, você que odeia o seu irmão é homicida. É duro isso aqui, né? Eu não vou com a cara de fulano. Não, eu odeio aquela pessoa. Você é homicida. Não posso falar essas palavras aqui, porque é o YouTube. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes nós, o nosso coração é tão ruim, é tão ruim, que nós olhamos para a cara de alguém e falamos, eu não vou com a cara daquela pessoa. Você é crente, você é cristão, mas você diz que eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu já falei, já passei por isso. Eu já proferi essas palavras. Eu não sou hipócrita, mentiroso. Mas sabe o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo? Aquele que odeia o seu irmão, que não perdoa o seu irmão, que quer ver a queda do seu irmão, já é homicida. Então, por direito não herdará o grêmio do céu. Então, querido, adulterar não é só você trair a sua esposa. Não. Você adulterar um leite com água, você adulterar o produto que você vende, você adulterar notas fiscais, tudo isso é adultério. Adulterar é você modificar, aumentar uma coisa ali que não é a originalidade. Não é. E se prostituir, nem sempre é você vender o seu corpo. É você usar o seu corpo de maneira errada. Tem muitas igrejas que já se foi, que já se prostituiu. Tem muitas igrejas que já estão nessa fase, porque a gente não é mais igreja de Cristo, é a igreja do mundo. A igreja de Landa Roto, me perdoa por citar o nome, isso não é uma igreja. Isso é uma seita. Não é uma igreja de Cristo. Já se vendeu há muito tempo. Existem dois tipos de igrejas. Assembleia e Deus é amor. Não, não é essas igrejas que existem. Existem dois tipos de igrejas. Então é batista e adventista. Não. Existem dois tipos de igrejas. A que vai subir e a que vai ficar. E a que vai subir, ela se santifica, lava, ela se purifica cada dia mais. Agora, aquela que vai ficar, diz que a homossexualidade não é pecado, que Deus aceita tudo. Deus aceita a sensualidade, a homossexualidade, o adultério. Deus aceita tudo. Esse Deus que aceita tudo é um Deus porco, nojento, que não é o nosso Deus. Nosso Deus não aceita pecado. Ele aceita o pecado arrependido. Agora, o pecado engana o seu. Você já ouviu algumas mentiras na vida que toda forma de amor vai lhe amar. Que todo caminho leva a Deus. Não é toda forma de amor que vai lhe amar. O amor é amor de Deus para com seres humanos. E amor de ser humano é para um homem e mulher. De pai para filho, de mãe para filho. De mulher para homem. Tirando isso aí, é de Satanás. Os idólatras, pastor, vai pregar isso aqui. Pastor, não. Eu não sou pastor, sou presbítero. É que vocês me chamam de pastor, acabo acostumando. Vai pregar isso aqui para os nossos irmãozinhos católicos. Porque a idolatria é pecado, etc e tal. Sabia que tem idólatra dentro da igreja evangélica? É? Você é idolatra, pastor. Eu sei que vocês idolatram. Não todos. Alguns idolatram. Eu sei porque eu sei. Porque eu leio os meus comentários aqui. Gente, eu quase apanhei. Fui linchado aqui na rede social. Para eu postar um vídeo falando bem do pastor Antônio Júnior. E alguns acharam que eu estava falando mal. É tanta idolatria. Que mesmo sem assistir o conteúdo, quiseram me linchar. É, você não pode falar contra os bezerros de ouro dentro da igreja. Eu não estou dizendo que o pastor Antônio não tem nenhum bezerro de ouro. Tem pessoas que colocam ele como bezerro de ouro. Tem pessoas que colocam o pastor Júnior Trovão como bezerro de ouro. Tem pessoas que colocam cantores famosos como Bruna Carla, como Damares, como Daniel Samuel, como bezerro de ouro e adoram aquelas pessoas. Talvez essas pessoas estão dizendo, eu não sou digno de adoração. Mas você diz, eu te adoro. Eu lembrei aqui agora de um vídeo que eu vi onde as mulheres gritavam no show de Gessé Aguiar. Lindo! Lindo! A idolatria do inferno, querido. Isso você, se você ficar idolatrando alguém, infelizmente você não alcançará a misericórdia da salvação de Deus. Idolatria é pecado. Não é só você idolatrar a imagem de barco. Isso é pecado, é terrível, mas não é só isso. É você idolatrar qualquer tipo de coisa. Tem muitos crentes idólatras. Qualquer que ama e comete a mentira. Esse é o último ponto aqui do versículo. Nós estamos falando quase 30 minutos de um versículo só. Qualquer que ama e comete a mentira. Quem mente é filho de quem? Do diabo. Então, se você ama a mentira, você ama o diabo. Se você comete a mentira, se ele é o pai da mentira, você é o filho da mentira. Você é filho do diabo. Então, mentir... Olha aqui, tem alguns pensamentos populares que uma mentirinha do bem não faz mal. Não existe mentira do bem. Você viu alguém adulterar com outra pessoa. Você é amigo de Maria. Maria tem um marido que chama João. Olha, você vê. Olha, gente, não vai confundir. Não estou dizendo que tem alguém que está fazendo isso aqui. E você viu o João ficando com o Joana. Você é amigo de Maria. Você vai lá e Maria pergunta para você. Você viu o meu esposo me traindo? Você vai dizer, não, nunca vi. Não, eu não sei. Não, não vi. Não é verdade. Você viu. Mas você, para não complicar alguém, você disse que não viu. Você vai estar mentindo. Ah, então o que eu devo fazer? Você diz, pergunte para ele. Pergunte para ele. Se ele te falar, aí sim. Mas eu, na minha boca, não vai sair palavras nem de mentira, nem de calúnia, nem que difama alguém. Tem pessoas que mentem dizendo ser uma mentira do bem para não prejudicar alguém. Fique calado. Se alguém te perguntar uma coisa e você sabe que a sua verdade pode prejudicar alguém, você diz, olha, vai conversar com o fulano. Vai ver, vai lá, conversa com ele direitinho e ele vai dizer tudo para você ser. Não dizer, não sou eu que vou dizer. Porque talvez você pode prejudicar alguém e você não quer isso. Se alguém te perguntar e você sentir um dever de falar, não, eu vi. E você tiver como provar que você viu, fale. Mas não minta. Uma mentirinha. Desse do tamanho. Desse da minha unha aqui, ó. É pecado. É pecado. Você mente quando chega em um serviço atrasado. Por que você chegou atrasado? Ah, porque aconteceu isso. Na verdade, você chegou atrasado e você acordou tarde. Você está mentindo. Você mente que ficou doente para não ir ao serviço. Você está mentindo. Tudo isso é pecado. Você ama e comete a mentira. Agora, tem crentes tão mentirosos. Tem pastores, pregadores tão mentirosos que inventam testemunhos para ficar famosos. Nós ouvimos tantas pregações por aí, que nós formos analisar bem, ter um senso bem crítico. Nós vamos falar que mentira desgraçada é essa. Porque tem gente que mente demais até em cima dos púlpitos pregando. Quem comete isso, gente, não ama a verdade. E, infelizmente, não alcançará o reino de Deus. Porque quem não ama a verdade, ama mentira. Mentirosos de plantão, cuidado. Porque mentira também leva ao inferno. Porque Deus não é mentiroso. Deus odeia, detesta mentira. Sabe por que Deus não gosta de mentira? Porque a sua mentira pode difamar e destruir a vida de alguém. A sua mentira vai descredibilizar a pessoa que você é. E você é a imagem e semelhança do Criador. Se você for mentiroso, você não terá tanta semelhança com o Criador. Esse é o vídeo de hoje, meus queridos. Ficou longo, um versículo só da Bíblia. Eu fico triste porque esse vídeo não terá tanta aceitação e alcance assim. Tantas pessoas que poderiam ver esse vídeo aqui, né? Deus querido e eterno Pai. A tua palavra que aqui foi anunciada com veracidade, com verdade, temor que tremor diante de ti, Pai. Que essa palavra possa causar dentro dos nossos corações a verdade. Trazer fruto e gerar, Senhor, dentro do nosso coração arrependimento pelos nossos erros e pecados. Traga mudança para a nossa vida, o nosso interior, o nosso coração, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha germinar dentro do nosso coração e causar uma mudança de vida, em nome de Jesus. Compartilhe se você deseja ajudar a comprar um computador para melhoria desse estúdio. Na verdade, não é um estúdio. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, isso não é um estúdio. Eu não tenho um estúdio. Mas você pode ajudar. O link, o Pix, está aí. Deus abençoe. Até uma próxima.